Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o óculos mais raro de todos aqui da minha coleção e um que talvez seja um dos mais polêmicos. Acompanhe aí. 50 unidades no mundo todo. Essa é a tiragem total desse óculos que eu tenho aqui, que é o óculos mais raro da minha coleção. Tenho esse segundo aqui também, que é da mesma edição, que envolve uma certa polêmica. Já vou explicar sobre essa edição, sobre essa polêmica, sobre essa limitação. Antes quero pedir duas coisas muito simples. Se inscreva aqui no canal, quem não é inscrito, e deixa o like no vídeo. Isso vai fortalecer demais o canal, vai espalhar pra mais pessoas que gostam da marca assim como você e eu. E aqui no comecinho da descrição tem dois dos Instagrams que eu tomo conta. O meu Instagram pessoal, onde eu mostro coisas da minha coleção, coisas que eu faço do dia a dia, e também tem o Instagram como se fosse o perfil oficial de vendas aqui do canal, onde eu tenho alguns produtos à pronta entrega, inclusive óculos da linha X-Metal. Vale a pena vocês acompanharem pelo menos pra ver o que tem disponível lá. Vamos lá. Esses dois são os dois primeiros óculos da linha Artist Series. É uma edição composta por 17 óculos. Cada um desses 17 óculos é como se fosse uma decoração envolvendo obras artísticas. Não são 17 artistas, já que alguns dos artistas fizeram mais de um óculos, como é o caso desses dois primeiros. Esse foi o primeiro lançado em 2006, e esse foi o segundo lançado em 2007. Ambos do mesmo artista. Esse daqui foi lançado em 2006, na inauguração de uma old store lá no Japão, em Tóquio. Foi limitado a apenas 50 unidades, só que no finalzinho da produção ela foi dobrada, então vieram 100 unidades. Porém, as 50 primeiras vieram com o símbolo, com o square roll, o ozinho na parte lateral da cor laranja, que é o caso desse meu que eu vou mostrar pra vocês. E essa segunda leva vieram com as cores prateadas, como se fosse uma cor chumbo, na verdade, como vocês estão vendo aí na imagem. Já esse segundo óculos aqui envolve uma certa polêmica. Foi decorada com as obras desse mesmo artista, David Flores. Porém, esse óculos, quando estava perto de ser lançado, na verdade ele já havia sido lançado, só que bem na sua pré-venda ali, o artista David Flores foi acusado de algumas acusações criminais e acabou sendo preso. Então, ao clicar desvincular a sua imagem desse artista aí, que estava sofrendo algumas acusações, preferiu recolher todos os óculos. E, teoricamente, todas as peças recolhidas foram destruídas. Eu duvido um pouco. Se eu trabalhasse na época, eu não ia deixar pelo menos uma. Eu ia deixar escondidinha de lado. Então, as poucas unidades que circulam por aí ou foram vendidas na inauguração dessa outra loja em 2007, já que essa daqui foi numa inauguração de 2006, e algumas outras, talvez, que restaram foram peças recolhidas e não foram destruídas. Então, são óculos bem difíceis de se encontrar. Esse daqui ainda mais. Esse eu tenho algumas informações bem confiáveis. Não é nada oficial ou open, mas é bem confiável de que são apenas 50 unidades de uma cor, de símbolos, 50 unidades de uma outra cor. Esse daqui, nas informações que eu busquei, teoricamente, era para ser lançado numa linha mais extensa, com uma maior tiragem, que foi igualmente limitada. Agora, não sei se foi igualmente por conta da limitação ou igualmente limitado por conta do número de tiragem. Vou mostrar os dois agora em formato de unboxing. Já fiz um vídeo desse daqui no canal. Não lembro se quando eu fiz um vídeo desse, eu já tinha esse na minha coleção, mas eu sei que lá no comecinho dos primeiros vídeos aqui do canal, eu já havia falado que um dos meus maiores sonhos era ter esse óculos aqui. Então, eu consegui, em especial, os dois. Desses 17 óculos, não sei se eu já comentei com vocês, tenho 15 aqui na minha coleção. Faltam dois que são bem difíceis de se encontrar, mas a grande maioria eu já tenho aqui. Então, vou mostrar em formato de unboxing. E pela primeira vez, acredito, se quiser, no final do vídeo eu vou colocar eles no rosto, pois, eu garanto para vocês, não sei de quem eu comprei se colocou no rosto, mas eu ainda não os coloquei, vai ser a primeira vez aqui no canal. Vamos começar aqui, então, não só as apresentações, mas também vamos fazer um comparativo. Apesar de serem da mesma edição, do mesmo artista, tiveram algumas alterações, óbvio, na parte da coloração do óculos, na parte do desenho, mas alguns detalhes na caixa que meio que não seguiram o padrão. A partir desse óculos, os outros dessa edição têm um padrão mais parecido do que essa daqui. Vamos lá, então. Essa é a Brown Flores, fazendo aí relação à cor e ao nome do artista. David Flores, Gascan Brown, que seria aí na cor marrom. Essa daqui, David Flores, Gascan Blue, que seria, então, a relação à cor azul do óculos. Parte de identificação delas é a mesma, o mesmo tipo de etiqueta. Essa daqui acabou amarelando um pouco, talvez por conta do armazenamento, uma parte da embalagem. Esse daqui tem uma embalagem brilhante, já esse tem a embalagem fosca. Ambos possuem aí as características da obra na parte externa, assinatura e assinatura. Esse tem um símbolo aí do artista, já esse não tem. A parte lateral é a mesma. Uma coisa aqui que mudou, aqui vem escrito o Oakley Limited Edition, e tem a elipse. Já esse daqui tem o Square O, e nada escrito. A parte de trás é o ano, algumas patentes. Aqui a continuação da arte. A parte externa das duas é isso daqui. Então, a parte interna. A parte interna vem o que tem de sempre. O mais importante, que seria o óculos. A parte papelada, só que o que deixa essa coleção ainda mais legal é que todas elas compõem um pôster com a obra, exceto essa daqui. O restante vem com as microbags decoradas. Então, aqui um pôster com a mesma arte da parte externa da caixa e com a mesma arte que está nas hastes do óculos, que eu já vou mostrar para vocês. Então, essa é a Gascanta Brown Flores. Caixa decorada, as papeladas simples. O que tem de especial, pôster, caixa. Vamos ao óculos, para vocês terem uma ideia de como é. O que eu achei legal de detalhe que tem nesse, que não tem nesse daqui. Esse óculos tem assinatura na lente. E esse um pouquinho diferente na parte superior da outra lente. Geralmente, vem aqui. Essa está na outra lente e na parte superior. O grafismo, como eu disse para vocês, fazendo relação ao mesmo desenho da parte externa. É um óculos muito, muito lindo, com uma riqueza de detalhes absurda. Ele é um óculos translúcido, um óculos transparente. Porém, é como se o desenho fosse feito na parte de trás. Está vendo que ele é lustroso? Você olha aqui na parte lateral e vê que é transparente. Então, é muito provável que a pintura foi feita aqui na parte de trás, virada para ficar como se fosse cristalizado aqui. O ícone que eu falei para vocês, esse é da cor laranja, um laranja metalizado. Aqui já tem como se fosse uma outra assinatura, uma marca registrada do artista. Lentes assinadas. Na parte frontal, não tem nada além dessa decoração. Do outro lado, a mesma coisa. O símbolo aqui na parte frontal, o ícone na cor laranja, como se fosse o desenho só que invertido. E desse lado, a assinatura. Acredito, não, não tem do outro lado. Então, a assinatura apenas nessa haste. E o desenho, como eu disse para vocês, como se fosse um virado para o outro. Então, um óculos muito, muito, muito lindo. Acho que não tem mais o que fazer também nesse óculos para decorar ele, só se a lente fosse desenhada também. Então, esse é o Brown Flores, o primeiro óculos lançado em 2006, com apenas 50 unidades, com essa cor de ícone. Então, a única coisa que vai faltar, que muda desse daqui. Microbag preta. Não é porque a Microbag foi perdida. Realmente, esse óculos não saiu com o Microbag decorado. Vamos deixar ele de lado aqui. Vamos agora para o Blue Flores. A caixa vem com algo a mais. Além da papelada, é claro, esse vem com o pôster. O pôster, deixa eu ver, acho que é um pouquinho maior ou não? É, na verdade, bem maior. Como se fosse uma dobra a mais o desenho do pôster. A papelada simples. E vamos para o importante aqui, que é o óculos. Aqui também como se fosse a continuação do desenho. Na verdade, casou muito bem aqui. Vamos ver. Não, não é tão casadinho o desenho, mas se trata do mesmo. A Microbag já desse extremamente decorada. E muito bonita. É uma pena essa Microbag não ter vindo dessa forma. Aqui o óculos. Microbag, mesma coisa. Com o mesmo desenho, seguindo o padrão ali. Só que meio dividido na parte lateral. A continuação de um lado e do outro. E o desenho da marca registrada. Aqui a assinatura. Vamos deixar assim igual o outro. E aqui o óculos. Esse com a frame preta. Esse aqui já é marrom. Marrom bem escuro. E esse é preto. Como eu disse para vocês, nenhuma das duas lentes é assinada. Então, se colocar por ponto negativo, essa daqui está ganhando. Mas a parte de decoração não deixa a desejar. É o mesmo padrão de desenho. Muda um pouco para o caso da arte, é claro. Mas a padronização é a mesma. Como se fosse translúcido, pintado por trás. Decorado de ambos os lados. Aqui, o símbolo do ícone já não é da cor. No caso, se fosse esse mesmo padrão, esse ícone seria um azul. Esse é da cor chumbo. Que é o mesmo ícone que foi lançado na segunda leva desses óculos aqui. Seguindo o mesmo padrão. Desenho de um lado. Seria a marca registrada. Desenho do outro. Mesma cor de ícone. O desenho fazendo como se fosse um espelhamento. E aqui, a assinatura desse lado. Fazendo aqui, então, como se fosse o mesmo desenho. A mesma continuação. Nas duas aças. Então, óculos simétrico. Na parte interna do outro, eu não mostrei mais. Só tem aqui escrito em alto relevo, Gascan. Aqui, o Made 1 SE. E no outro, a mesma coisa. Então, vamos colocar aqui os dois. Fazer um comparativo aí. E já vão colocando aí. Qual vocês gostaram mais? O marrom, por ser mais limitado. Ou por ser mais bonito. Ou gostaram do azul, por ter uma composição mais completa. Por causa da microbeca. Mas o desenho, basicamente, o que vai tornar um mais bonito que o outro. É o seu gosto. Pela cor azul. Pela cor marrom, alaranjada. Mas, pelo menos pra mim. É indiscutível. São óculos lindos, lindos, lindos. O 7 também deixa muito mais especial. E colocando aí, em forma de comparativo, eles. Vamos lá. Colocando os pontos positivos. Ambos completos. O ponto positivo desse. Esse tem a microbeca desenhada. Esse não. Porém, esse tem uma lente assinada. Esse não. Acredito que seriam essas diferenças. Não tem muita coisa que bater entre eles. A única coisa que eu, pelo menos, digo. São óculos lindos. São os óculos mais bonitos. Mais especiais. E como eu disse, esse é o mais raro aí da minha coleção. Mostrando aqui ambos juntos. E como vinham. Esse daqui eu garanto pra vocês que são óculos bem, bem difíceis de se encontrar. Esse aqui eu conheço algumas pessoas no Brasil que já tem. Conheço talvez umas 3, 4 pessoas. Esse daqui, até o momento, não sei quem tem. A não ser essa foto que eu mostrei no começo do vídeo, fazendo comparação de... Então, os dois óculos de maneira apresentada. O máximo de detalhes possível. Agora eu vou colocar no rosto, como eu disse, pela primeira vez. Vou começar aqui então pelo segundo. Seria o Blue Flores. Foi apelidado como Blue Flores. É uma Gascan simples. Na parte da sua silhueta não teve mudança nenhuma. Mas mesmo foi na parte visual, bem decorada. É um óculos que eu acho incrível. A silhueta Gascan, apesar de ser uma silhueta muito, muito simples. Como vocês podem ver, não tem formato nenhum. Ela é quase que quadrada, mas mesmo assim eu acho bem legal. E toda essa parte decorativa deixa o óculos ainda mais incrível. Essa daqui é a Blue Flores. E essa daqui, a Brown Flores. É um óculos que eu particularmente gosto mais. Não só pela parte visual, mas também pela parte da lente. Eu acho essa lente Brown um pouco mais confortável. Até não que a Gray não seja. Tem uma lente bem legal. Só que eu acho que essa lente marrom dá uma iluminada um pouco melhor. E agora comente aí qual dos dois vocês gostaram mais. Dessa Blue Flores ou dessa Brown Flores. Então são aí os óculos que eu gosto muito. Um dos óculos meus preferidos. Se fosse um dia para eu desfazer da minha coleção. Com certeza esse daqui seria um dos últimos que eu ia deixar de tê-los. Então espero que vocês tenham gostado. Comentem se vocês acharam bem interessante essa informação. Ou se não acharam nada demais. Mas não deixem de comentar alguma coisa, beleza? Até o próximo vídeo.